Música 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 E aí Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Obrigado. está tudo bem? mas não é só mais mas não é só quem terá myös só quem terá mais tudo bem não é só quem terá mais não é só quem terá mais está tudo bem? E aí Sara terkena com quem atuante Lassem, Kota Pusata Eu vou beurrindo, que marim sempet muncul Wacana, a pessoallama Lassem, o que é que eu? Ah, eu só queria terjeit lá em 700 Eu não entendiam Pak Prawo Lá que eu tegui, que eu tegui Meu pai comem não, não é? Que é o que eu? Por favor, o que é? É o que é que eu? oi 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 yang terakhir yang terakhir E o último é o 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 o, Se inscreve no canal e ativado a todos vocês. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.